Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de endovascular para os cirurgiões cardíacos do futuro, com o apoio da Etamucino. O César está aqui com a gente, prestigiando. E hoje é a aula do nosso ilustre doutor Marcelo Ferreira, que fez nossa primeira aula de introdução e agora vai completar para a gente aqui nossa aula. Doutor, pode ficar à vontade. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, eu queria parabenizar a Associação de Residentes de Cirurgia Cardiovascular. Então, acho até bacana essa visão de vocês, cirurgiões cardíacos do futuro. Gostei desse nome, muito bacana. Então, espero que vocês continuem se aprimorando. Eu acho que a evolução é você se adaptar. Não adianta você tentar se agarrar numa técnica, você pelo menos tem que comprovar que ela está errada, mas você não pode recusar de cara. Então, eu acho que essa iniciativa de vocês é fundamental. Vocês são jovens e eu acho que, sei lá, daqui a 20 anos vocês podem estar rindo das próteses que a gente está colocando com o ramo. Vai ter uma prótese colocada para o robô e eu espero estar vivo para ver vocês fazerem isso e aplaudir. Nós, hoje, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento endovascular dos aneurismatóricos abdominais com um enfoque bastante, digamos, inicial. Então, está aqui, eu tenho um grupo aqui que chama SITE, que chama Serviço Integrado de Tegas Endovasculares. Eu faço toda a cirurgia endovascular da Casa de São José, no Rio de Janeiro, que é da Associação Santa Catarina, tem em São Paulo também. É uma organização de religiosas. E eu aproveito para anunciar a vocês que o simpósio de Aorta está aberto. Ele vai ser em 2021, no dia 27 a 29 de maio, aqui no Sheraton do Rio. É uma excelente oportunidade para você vir não sozinho, mas com a família, porque em frente à praia tem salva-vida, praia privada, segurança. Então, é um lugar que você pode trazer toda a sua família para desfrutar e a gente discutir tudo sobre a horta. Só se fala de a horta com todos os maiores especialistas do mundo, Gustavo Deriste, Stefan Rolom, Eric Verhoeven. Então, espero que vocês venham e aproveitem bastante. Muito bem. Eu tenho uns conflitos de interesse, porque eu sou prócter da CUC americana, eu sou prócter da Itamucino no Brasil e sou prócter da ICI-TEC do Brasil, que faz os estentes de recoberto. Quer dizer a vocês que eu comecei a fazer tórico abdominal em 2006. De 2006 a 2012, eu fui prócter e fiz todos os tóricos abdominais da América Latina e, incluindo ainda de quebra, dois países da Europa. Eu fiz tórico abdominal em Portugal e na Espanha. Então, eu operei no México, na Argentina. Eu tive a honra de fazer os dois primeiros tórico abdominais do professor Juan Parodi. Então, ele me ensinou o infrarrenal e depois eu fui lá fazer o tórico abdominal. Então, é uma história que a gente tem por isso. Então, eu gosto de falar da evolução das espécies de Darwin. Quer dizer, um homem não se atreve a desperdiçar uma hora se não descobrir o valor da vida. O mistério do começo de todas as coisas é insolúvel por nós. E eu, pelo menos, devo me contentar em permanecer agnóstico. Se a miséria dos pobres não for causada pelas leis da natureza, mas por nossas instituições, pelo nosso congresso, amigos, grande é o nosso pecado. Então, esse é o original do livro A Origem das Espécies. Vocês devem imaginar por que o Marcelo está começando com a evolução das espécies de Darwin. Estou começando porque ele foi, de certa forma, zombado. Ele não esperava que esse livro fosse ser vendido. E quando ele foi feito a primeira edição, a editora de John Murray, em Londres, em 24 de novembro de 1959. Olha a coincidência, porque em 1859 eu nasci em 1959. Então, eles fizeram 1.250 exemplares e, no mesmo dia, foram esgotados. Então, a controvérsia ultrapassou o âmbito acadêmico. O exemplar dessa primeira edição hoje fala assim, 50 até 1 milhão de dólares não tem preço. Certamente, quem o tem não o venderá. E eu falei a vocês que ele foi zombado por isso. Nos jornais, saíam caricaturas do Darwin, assim, quando ele falava que descendia do macaco, dos primatas. Então, mostrava a face dele e um macaco. Então, isso foi motivo de chacota e hoje ele é o motivo de toda evolução. Então, peraí, desculpem, vamos lá. E não é raro você encontrar alguns colegas nossos colocando essa piadinha aqui, um bando de macacos, chamando que o cirurgião ou cirurgião endovascular são apenas macaquinhos bem treinados. Então, isso absolutamente não me aborrece, eu me divirto, apenas comparo como é que o mundo se repete e a história se repete. Essa é a mesma ironia que o Darwin sofreu, apesar de ser quem era e o que ele representa. E aqui é o lembrete mais importante, que podia ser o final da aula, mas eu digo como premissa dessa aula, para começar, é que não é o mais forte das espécies sobrevive, nem o mais inteligente, mas é aquele mais capaz, mais responsível às mudanças, aquele que melhor se adapta. Esse é o que vai sobreviver e é esse o jovem cirurgião cardiovascular brasileiro. É o que tem que se adaptar à mudança. Eu vou direto do tórico abdominal e presto homenagem a um amigo querido, fraterno, Tim Schutter, que é esse inglês que vive em São Francisco, casado com a Jade Iramoto, que hoje é a chefe do serviço de cirurgia vascular da Universidade da Califórnia em São Francisco. E ele, para vocês verem se nós estamos atrasados ou não, estamos em 2020, se pular esse ano que não valeu, então estamos em 2021. E ele descreveu no Journal of Endovascular Therapy em 2001, e simultaneamente no Journal of Vascular Intervention Radiology, os casos de próteses ramificadas na época feita por ele na mesa. E aí vale a lembrança também de outro gênio, que morreu do aneurisma roto de aorta, que a gente não pode resolver os problemas com os mesmos problemas, os mesmos pensamentos que a gente usou para criá-los ou entendê-los. Então, o Tim teve essa peculiaridade, ele pensou na possibilidade de fazer ramificada, e aí fez sozinho, e a partir daí começou a era de descobrir, quem sabe se isso também não pode virar uma prótese de prateleira. E aqui eu tenho a honra para vocês, e muito me orgulho, talvez, porque eu e meu grupo publicando no Journal of Vascular Studies em dezembro de 2008, essa está aqui a referência para vocês, a nossa experiência inicial com o tórico abdominal. E reparem, nós fomos os primeiros no mundo, na história, a publicar a coincidência anatômica dos ramos viscerais. Então, SB1 seria tronco celíaco, é sempre entre 1 e 11 horas, mesentérica entre 1 e 11 horas, uma pequena diferença, o tronco celíaco mais à esquerda, mesentérica no centro, meio-dia e mais à direita, renal esquerda entre 9, a maioria, 10 horas, renal direita também entre, digamos, 14 e 16 horas. Mas você olhou, ué, se isso se referia a 11 casos operados e 23 casos planificados. Então, eu chamei isso o primeiro passo para uma prótese de prateleira tórico abdominal. E, na verdade, nesse mesmo ano, nós publicamos, no ano seguinte, 2009, está aqui no Journal of Vascular Therapy, como ocluir um ramo da prótese. A gente falava num plugue de amplate ou amarrando um estente na ponta, enchendo de mola. Mas qual é o valor desse papel? É que nesse papel a gente relata três casos que foram operados com próteses de pessoas. Um faleceu com a sua prótese customizada aqui, ficando no estoque. Um desistiu de ser operado e o outro foi operado aberto. E conheço a história, inclusive, ficou paraplégico. Então, eu tinha três próteses. Apareceram três doentes. Eu calculei e falei, ué, eu posso usar nesses doentes. Então, de certa forma, nós fomos os pioneiros em usar uma prótese, entre aspas, de prateleira. Mas era uma prótese de outras pessoas que serviram para esses doentes. E isso está publicado tanto no Journal of Vascular Therapy em 2008, quanto no Journal of Vascular Therapy em 2009. Bom, e hoje, quando a gente fala em tórico abdominal, vocês olhem o quanto o nosso grupo está envolvido, aqui com o grupo da Europa, com o Cobel, com o Igoton, com o Tim Resch, com o Stefan Roulon. E aqui, Marcelo Ferreira, também, nessa publicação sobre dissecção em problemas crônicos do arco. Em tórico abdominais, junto com o Verhoeven. Aqui com o grupo de São Paulo. Aqui com o nosso grupo somente, com o nosso grupo. Outro com o nosso Gouto, com o Everhoeven. Outro com o nosso grupo, etc. Outro com o Gustavo Deritsch, com o Verhoeven. Então, seguimos nessa linha, publicando desde 2000, e como esse trabalho aqui, desde 2008, que a gente fala de tórico abdominal. Para isso, e se você já olhar hoje no PubMed, e dar uma procura sobre... Olha o que eu escrevi lá em cima. Tratamento endovascular do anorema tórico abdominal. De cara, isso já tem aí, alguns meses, tem mais de 900 citações sobre isso. Então, não é uma novidade. Nós temos que publicar mais, correr atrás. Não estamos totalmente atrasados. Mas, lembre que já tem mais de 900 publicações, e o primeiro caso foi feito em 2001, 20 anos atrás. Então, não venha me dizer que é uma tecnologia experimental. Ela tem 20 anos. Logo em seguida, a nossa publicação, um ano depois, o Tim teve a mesma ideia e publicou de uma forma mais elegante, dizendo que cada ramo, como esse, o tronco celíaco, o celiac, a artery, superior mesenteric artery, arterio renal esquerda e direito. Então, cada um que estivesse abaixo desse ramo, que está aqui, você cateterizaria. Então, aí te deu a mobilidade, a versatilidade da prótese tórico abdominal. Eu não preciso tacar a cara com o ramo. Porque, como eu estou acima de 2, 3 centímetros, eu posso passear com o meu cateter e achar esse ramo usando um estente ou flexível, ou misto, ou um balão expansivo, depende da situação, e você vai chegar lá. Inicialmente, o primeiro trabalho sobre isso... Quer dizer, então, aqui voltamos ao conceito do Tim. A prótese é... Uma prótese serve para todos. Ela começa sempre em 34, termina sempre em 18. Tem sempre quatro ramos. Os ramos do tronco celíaco da mesentérica tem 2.1, quer dizer, 2 centímetros, e são de 8 milímetros. Está vendo? A mesentérica é 18, o tronco celíaco é 21. A renal esquerda e direita, 18, e tem 6 milímetros, cai o diâmetro deles. Ok? O horário, tronco celíaco, uma hora. Mesentérica, meio-dia. Renal direita, 10 horas. 3 horas. Então, esse é o timbrante, vai ser sempre assim, tem 20 centímetros, 200 milímetros. A prótese que encaixa embaixo para fazer o bifurcado, o ideal é que você faça 1, 2, 3, 4 estentes de overlap, para evitar que jamais se desconeque do bifurcado. Mas, se você fizer no mínimo 2, seria o aceitável. Mínimo 2. Ok? E aí você tem esse aqui, o que chama de unibody, que é adaptado para isso. Por que o unibody não é bifurcado? Porque ele não tem free flow e não tem barbelas. E os dois primeiros estentes, observem, eles são internos. Mas tem uma razão. Por que eles são internos? Para que eles empurrem, o estente empurre o tecido, a parede da outra prótese. Então, aumenta o selamento desses dois primeiros estentes. E eles têm de corpo aqui, para ficar dentro da bifurcação da horta, 81, 98, 115, 132 milímetros, de acordo com o tamanho do caso que você está tratando. Se tiver pergunta, quiser interromper, ou se quiser fazer depois, fique à vontade. É claro que ainda existem limitações. Por exemplo, eu peguei um doente que tinha cinco ramos, porque, na verdade, essa renal aqui não era uma renal polar. Eu falei, eu vou perder metade desse rim. Então, neste paciente específico, eu fiz uma customizada. Também, olha, ela tinha 25 centímetros. 40 em cima, para poder selar sem outro. E 20 embaixo. Um ramo para o tronco celíaco, um ramo para a mesentérica. E as renais estão aqui, são dois ramos internos. Além do quinto ramo, um, dois, três, quatro, e o quinto, um ramo que vinha de baixo para cima. De maneira que eu pude, nesse paciente, fazer este ramo vindo de baixo, e este ramo vindo de cima, ficou com cinco artérias e salvamos todos os rins. Então, se não tiver pressa, for um doente que vale a pena, a gente pode pensar em fazer uma prótese customizada ainda. Muito bem. Bem, eu acho que tem uns pontos-chave aqui, quando você vai trabalhar, e vocês que vão começar a trabalhar com essa prótese chamada de T-Branch. Bom, conheça a prótese. De cabeça. Então, ela tem 202 centímetros de comprimento, 34 de diâmetro proximal, 18 de diâmetro distal. E vale detalhes para você saber. Abaixo desse último ramo renal, ela tem daqui para cá, 7 centímetros. Então, é importante, para você saber em que altura você vai ficar aqui, e não ficar, eventualmente, dentro de uma helíaca. É raro. Por quê? Observem essa foto. Você tem que parar com o seu ramo, 2 a 3 centímetros de cada ramo. Então, você observa sua renal, fica 2 centímetros, você observa a misentéria, 2 centímetros acima, 2 a 3. Mas por que isso? Por quê? Porque cada catéter diagnóstico seu, o catéter tem 2 centímetros, a ponta do catéter. Então, quando ele sai do ramo, para ele fazer a formatação e direcionar você para um ramo que não estiver aí em frente, à esquerda ou à direita, um catéter vertebral, um catéter cobra, se for longo, um catéter multipurpose, um catéter de dar, esses catéteres, para formatar a ponta, eles precisam sair 1 a 2 centímetros do ramo. Se o teu ramo ficar já encostado no ramo renal ou mesentérico, seja qual for o ramo, quando o teu catéter sair, ele já sai abaixo do ramo. Como você vai fazer o cateterismo retrógrado? Vai dificultar muito o caso, embora não seja impossível. Então, um fator chave é olhar se cada ramo vai parar 2 a 3 centímetros acima do ramo alvo, para você navegar e encontrar. Como é que eu programo uma prótese? Você me mostrou a cor à noite, eu cheguei lá, o Matheus está comigo aqui, Marcelo, estou com esse aneurisma aqui agora, será que cabe o T-Branch? Eu preciso de 5 minutos para dizer a ele que cabe. Como é que eu vou medir? A gente pega essa reguinha aqui, vou dar um play e marco a mesentérica aqui ao meio-dia, porque o ramo dela é meio-dia. E aí vou fazer hipoteticamente a mesentérica está aqui. E aí eu calculo na tomografia a distância dela para o tronco selíaco, dela para a renal à esquerda e dela do centro para a renal direita. E vejo se caberia um T-Branch. Olha lá. Então eu estou fazendo aqui a mesentérica, a mesentérica está aqui ao meio-dia, mais 2 centímetros, um, dois dela e a esquerda está a tronco selíaco, um, dois, a renal direita e um só à esquerda. Então agora eu vou olhar e ver se meu T-Branch cabe aqui. Pego a reguinha do T-Branch, desenhada, estaciono ela ali e falo, opa, olha lá, se eu botar um T-Branch aqui, todos os ramos serão cateterizados. De maneira que eu levei cinco minutos para dizer, Matheus, pode botar o doente na sala, que é passível de tratá-lo com o T-Branch. Então, dito isso, vale ainda falar como é que a gente faz. Então já falamos, dois, três centímetros de abertura acima dos ramos. Ou você usa um roadmap, ou você usa um cateter cravado na renal mais inferior, ou usa fusão de imagens. A gente costuma, depois que a prótese está pronta para ser colocada, depois que a prótese, na verdade, está colocada na porção infrarrenal, aí eu faço uma angiografia. E aí marco com caneta ali, para quem não tem fusão, não está arrumado, o roadmap. Mexe um pouquinho com a respiração. E aí você já está pronto para fazer. Abertura completa versus estagiada. Então como é que é? Normalmente, quase 90% estagiada. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, se eu preciso botar uma porção torácica, o neurisma não está roto, primeiro eu boto a porção, da subclávea até dois centímetros do tronco celíaco, e daqui a duas, três semanas, o tempo da medula desenvolver mais colaterais, eu faço o tibrate. Então é sempre estagiado, exceto na emergência, porque se está roto, não adianta eu estagiar. Também faço estagiado a abertura do tibrate. Ou seja, se você tem uma horta estreita, uma dissecção, você abre primeiro o tronco celíaco mesentérico, cateteriza os dois, faz os dois, abre mais um pouquinho, abre a renal, o cara fala, mas lá na renal só tem 18, a prótese tem 18. A prótese tem 18 aberta. Ela dentro do introdutor, ela tem 8 milímetros. Então, mesmo que eu abra as renais, eu vou abrir as renais, três, lembrem, que a gente começou lá no primeiro ponto aqui, três centímetros acima. Ela vai estar aberta três acima, quando ela for navegar em frente à renal mesmo, lá vai estar a prótese dentro do introdutor. Então, mesmo em a horta fina, você pode trabalhar. Eventualmente, se é um aneurisma que tem a horta muito larga, o saco é muito largo, às vezes abrir e encostrar os ramos mais próximos à parede até facilita a sua cateterização. Uma outra coisa que é importante é a isquemia de perna e cada ramo. Vamos lá. Eu, nossa, hoje, nossa técnica é todo mundo à direita, braços do paciente fechado, radial para PAM do anestesista esquerda, jugular, tanto faz como ele quiser, não nos atrapalha. Dissecamos a axilar infracavicular, como se fosse fazer uma perfusão cerebral, com o braço fechado. Trabalhamos pela subclávia direita, dissecada, colocamos a bainha na horta descendente. As femurais estão prontas, porém, sem nada de clamp ou bainha. Aí, quando está pronta a bainha 12, colocamos uma bainha na femoral direita, e aí sim, vamos passar o tibrente. O tibrente vai ser passado sobre o Landerquist, normalmente, que a gente vai estacionar na horta ascendente. Porém, se for um caso em que na altura do diafragma a horta faz uma barra grega, ou tiver uma prótese prévia com risco de você empurrá-la para cima, ou se tiver uma horta chamada chegue, ou aquela verrucosa, ou felpuda, nós fazemos um trun-trun, varal. Por quê? Com este varal, eu desci lá de cima, pesquei aqui embaixo, a prótese encaixa o bico dela na bainha 12, lá de cima, e você roda como se você fizesse uma manobra de ser única. Você puxa com a mão esquerda lá na axilar uma pessoa que estiver lá em cima, puxa a bainha e o guia, e você de baixo empurra a prótese e o guia. Então, movimento conjunto, ar se forme, com isso, a prótese vai no centro da horta, no esbarra em nada. Facilita posicionamento e facilita tudo. Se não for esse o caso, você simplesmente deixa a tua bainha 12, e faz... O que eu digo ali em relação ao tempo de isquemia como cada ramo? Muito bem. Um dos grandes fatores e veio muito a calhar a COVID é que é o que mata o doente do toraco abdominal. É uma síndrome inflamatória pós-operatória, uma tempestade de citoquinas. O que é isto? O doente inflama muito e a pessoa perde a mão, aumenta a nora, para de urinar, começa a dialisar, faz isquemia de mão, isquemia de pé, isquemia visceral e morre. Então, a gente começa fazendo tronco celíaco e mesentérica. Renais estão difíceis? Eu termino bifurcado, termino a ilíaca direita, fecho a femoral direita e vou trabalhar na ilíaca esquerda, que até o momento teve zero de isquemia. Então, você vai ter no máximo para fazer tronco celíaco e mesentérica, passar essa próxima hora e meia, duas horas de isquemia de perna, bem tolerada. Passamos para essa perna aberta, agora passamos para a perna esquerda ou vice-versa. E na perna esquerda, aí sim, começamos de cima, fazemos as renais e depois terminamos a perna esquerda e vai ter mais uma hora de isquemia. Com isso, o doente evolui muito bem no pós-operatório. Então, sempre a gente prefere estagiar deixando um ramo ou uma perna sem nenhuma bainha, sem nada, a perna de secada. Depois que a gente acompanha a tronco celíaco e a mesentérica, eventualmente, a gente fecha a femoral, se estiver indo rápido, faz até a renal. Isso reduz o tempo de isquemia da isquemia pelo menos a metade. E finalmente fazemos a renal contra a lauteral, como eu descrevi anteriormente. Tem três válvulas, no T-Branch. A primeira é o Reducing Task, quer dizer, você abre essa amarela, mas não abre a prótese toda, ela fica meio enrugada, então é um nó redutor de diâmetro. Essa aqui abre, a pretinha abre o estente proximal e essa aqui abre o estente distal. Ok? Então, aqui está pelo lado esquerdo, embora eu faça mais pelo lado direito, é apenas porque está explicativo. Então, está lá a bainha, está o T-Branch, aqui você pode marcar uma mesentérica, se quiser, eu não uso, eu uso só uma angiografia, vocês observam que todos os ramos estão pelo menos um ou dois centímetros acima do ramo-alvo. Tronco celíaco aqui, mesentérica aqui, renais aqui, para você fazer seus ramos. e aí sim, você vai fazendo ramo a ramo, conforme a conveniência de cada um do seu... Esses desenhos são do livro do Gustavo Deritz, que é nosso amigo, e emprestou para essa apresentação. Essa manobra, fomos nós que descrevemos, é uma manobra, sabada, dirigida pela bainha, que eu acabei de descrever a vocês. A gente, depois de laçar o guia, a gente coloca o guia, e olha aqui, o nariz, ele invagina dentro da bainha 12, e agora tudo anda junto. Então, isso evita o contato com outras protas, previamente colocadas, até com uma tromba de elefante, facilita a migração no arco, e evita encostar na horta. Outra manobra que a gente fez, e essa é uma manobra, assim, salva a vida, é assim, eu não estou conseguindo entrar na renal, digamos que a renal nasce para o alto, ou que está estreita, ou qualquer coisa. Cateterizamos por baixo, e usamos um laço da CUC, chamado Wind. Por que usamos o laço da CUC-Ind? Porque ele é o único over the wiring. Então, quando esse laço está aqui direcionado com uma guia amplática, estacionada aqui, a gente não cateteriza com a plática, é uma guia hidrofílica, depois estaciona com catete, coloca o laço, abre o laço aqui na cara, e avança a guia do ramo renal. Quando eu avançar a rodomia do mal e fechar aqui, eu avanço tudo o conjunto. Eu agora tenho um ponto fixo, peraí, vou voltar lá. Eu agora tenho um ponto fixo dentro da renal para trazer uma bainha aqui, e depois retirar essa. Você pode dizer, bom, isso é um pouco agressivo para a renal e tal. Claro, isso não é uma manobra de retina, como está escrito aqui, é um colete de salva-vida. Você não precisa estar de colete de salva-vida todo dia que você vai nadar. Um colete de salva-vida é para uma situação de emergência, e essa é uma manobra para tirar você de apuros. O primeiro trabalho que surgiu em 2013, olha lá, estamos em 2020, foi do Giovanni Torcello, que era o chefe de Munster, que se aposentou, é um italiano que vinha na Alemanha, e hoje o chefe lá é um grande amigo nosso, chamado Martin Austerman. Ele aqui é o chefe, e a primeira vez que ele analisou isso, ele falou que a aplicação do Tibranche com a anatomia que tem, ela só trataria metade dos doentes, mas botou um adendo, e este adendo é que vocês têm que estar atentos. Com procedimentos complementares, talvez você chegue até dois terços dos doentes, e essa é a nossa opinião. Na verdade, com procedimentos completares, a gente não chega a dois, a gente chega a 90% dos doentes ou mais, podendo fazer com o Tibranche, fazendo várias manobras, como as que foram descritas acima, e outras. Por exemplo, você pega o Tibranche e você não quer cobrir toda a altura, você tira um estante, você fala, mas é o tipo 4, eu estou em uma emergência, não dá tempo de mandar fazer uma próxima. Eu posso tirar dois, posso cortar dois estantes. Ela continua lá, estável, para você fazer. Então, na verdade, todas essas aplicações são importantes, porque vai mostrar o que você pode fazer. Aí você diz assim, mas eu tenho uma prótese infrarrenal já, isso aqui vai ficar monilíaco, porque tem 7 centímetros, como eu comentei, abaixo da renal. Ué, eu puxo ela para trás e corto dois estantes. Ou, eventualmente, corto três, porque mesmo me cortando três, ainda vou ter dois aqui para fazer de overlap. Não é para fazer de rotina, mas para tirar você de uma situação. Então, você pode cortar a parte de cima, pode cortar a parte de baixo, e você diz assim, mas olha só, o T-Brandt, o Unibody, está muito longo, vai ficar na ilíaca. Você corta um, corta dois estantes dele. Mas você fala, eu não preciso de um bifurcado, porque a horta lá embaixo tem 16. Ótimo, corta a bifurcação e faz uma pecinha reta. Então, vocês observam, isso nós publicamos no Journal of Vascular Therapy 2018. Então, essas manobras, todas ajudam você a fazer modificações e adaptar e ganhar alguns doentes, principalmente em situações que não podem esperar, sintomático, aplicando assim o T-Brandt a outros casos. Olha esse exemplo aqui. Esse paciente, vou acelerar aqui, a tomografia dele, ver se eu consigo. Bom, não vai. Muito bem. Então, lá, ele fez um aneurisma supra-tronco celíaco, mas ele já tinha uma prótese infrarrenal. E era uma prótese gore, que tem um corpo muito curtinho. E numa região que fazia um, vocês viram aqui, atravessada, né? Não sei se deu para notar bem. E isso dificulta. Então, a gente falou, ué, dá para fazer até lá em cima com o T-Brandt? Ué, se a gente planejar bem uma situação com aneurisma grande, não pode expirar, olha o que a gente fez. Cortamos a parte inferior do T-Brandt para ele caber exatamente aqui na horta acima da coisa e acabei ainda um bifurcado aqui para ir um pedaço para cada forma, para cada ramo ilíaco. E foi exatamente o que fizemos. Pré-operatório, entendeu? Aqui, esse não está rodando, tá. Olha lá, já a prótese do T-Brandt colocado na porção dentro do, da horta acima do aneurisma e agora com o bifurcado todos os ramos. Vocês observam, então, que acabou, acabamos curando um paciente com o T-Brandt que parecia ter um L aqui e mesmo assim fomos capazes de colocar um bifurcado e o T-Brandt. Nesse caso, já tem alguns anos, se eu não me engano, a gente fez esse caso uns três anos ou quatro. Então, muita gente fala, mas se você cortar aqui, se você utilizar a lenteira, é um absurdo. Se cortar também, porque depois se eu tiver o aneurisma torácico pode ficar instável. É verdade, é claro que você está usando numa situação de emergência. Eu não quero cobrir tanto de aorta aqui porque, veja bem, acima do tronco selico tem 10 centímetros. Se eu estou 3 centímetros a tronco selico, eu vou cobrir 13 centímetros e se eu fizer uma customizada, eu vou cobrir 8 a metade. Então, eu vou aumentar, não é aprovado, mas vou aumentar o risco de paraplegia. Agora, isso é um absurdo? Não, não é um absurdo, dependendo da situação que você se encontra de emergência, você pode cortar dois estentes e aí não vai cobrir tanto. Mas nós bolamos outra modificação e estamos tentando que a CUC faça isso também de uma maneira off the shelf. Eu sei que vai ter, além da 34, deve ter no futuro uma 38, para ter duas a atender melhor, mas a outra ideia nossa é essa. Então, na verdade, não três, mas duas janelas, a gente chama T-Branch with back window. Qual é a ideia por trás? É que aqui você corte 50%, mas preservando a estrutura de dacro nas linhas. Corte mais 50%, preservando. A terceira não é necessária, que pode comprometer o selamento, mas essas duas janelas, você vê que corta aqui quase 50% o dacro, então ela permite a perfusão das intercostais. então você vai ter um T-Branch para o aneurisma normal e um T-Branch com back window, que seria aquele que você usaria quando é um tipo 4, que você não quer perder intercostal. E olha aqui esse caso que a gente fez isso, observem como as intercostais estão abertas desse paciente. Olha aqui na tomografia de controle as intercostais abertas pela back window. Já tem uns três anos de evolução esse caso. Então, mostrando que isso é possível, estamos trabalhando nesse conjunto agora, que seria o T-Branch com back window. Você não perde a estrutura da porta, não perde o free, como se chama, as barbs, mas mantém por um arozinho de dacro entre os estentes a harmonia dos seus estentes. Muito bem. Em 2014, o Verhoeven, que a gente já publicou vários trabalhos, publicou um trabalho que falava sobre dissecção especialmente, esse é um assunto que é apaixonante, a dissecção e o T-Branch, luz verdadeira versus luz falsa, o que está em verde embaixo na conclusão dele, eu botei em verde porque eu concordo, e o que está em vermelho eu não concordo. Então, o que eu concordo? Que as fenestrações da dissecção, elas precisam de menos luz verdadeira, menos espaço. Porém, precisam ser cateterizadas de baixo, e isso requer um plano mais acurado e uma orientação acurada, ou seja, a posição de uma prótese fenestrada, principalmente numa dissecção, ela pode ser, como ele falou, tediosa. O que é isto? É que você pega uma dissecção e para ficar girando sua prótese santa luz é muito apertada e lembrando vocês que já viram muitas dissecções, as dissecções, a gente olha na tomografia, elas têm um caráter helicoidal, elas começam lá na subclávia e vão rodando conforme vão batendo em cada ramo, muitas vezes bate no tronco selíquo e cria uma dissecção ou na mesa entérica, se passar pelas viscerais, deixa sempre um rombinho ali, uma ruptura e acaba fenestrando numa das ilíquas. E isso, eu acho, com quatro fenestras difícil você orientar numa luz helicoidal e estreita. E ele escreve que os prótese ramificadas são mais fáceis de planejar, mas os ramos precisam de mais espaço para a sua posicionamento e abertura. Isto eu não concordo e provei, porque hoje temos 45 casos operados por todo o Brasil, inclusive vários, com colegas de Porto Alegre também, mostrando que já operamos até a hortas ocluídas e conseguimos abrir. Esse foi o primeiro caso que fizemos em 2011. Então, já tem 10 anos de pós-operatório, esse paciente chegou a nós com uma prótese torácica, uma prótese abdominal, prótese torácica da Gore, uma prótese abdominal da Gore, um estente no tronco celíaco, ocluindo o tronco celíaco, e essa luz que era completamente esmagada por esse aneurisma. Nessa época, a gente pensou em fazer uma prótese com três ramos, porque ele tinha customizado, não tinha tibreite, e ele tinha o tronco celíaco ocluído e eu perguntei até ao Cozeli, que é uma pessoa com uma grande amizade, se essa membrana que a gente vê aqui expandiria com a prótese e ele falou, Marcelo, essa aí, a prótese vai ficar esmagada. Eu falei, pois é, mas eu não tenho jeito, é um doente de muito alto risco, né? Nessa época, ele já tinha 70 e tantos anos. ele tinha 78 anos, então, em abril, eu coloquei a prótese, em abril eu fiz um controle, nove meses apenas. Então, vocês lembram como era antes, aqui, vocês olhem com a aneurisma aqui, era quase o tamanho do coração dele. Olha como ficou, em nove meses, reformatou, remodelou a horta inteiramente. A prótese está totalmente aberta, e não balonei com coda não, olha a parte do aneurisma aqui, desapareceu. Então, o que eu quero dizer com isso, é que, com todo respeito ao COSEL e todos os demais cirurgiões cardíacos, cardiovasculares, vasculares, a gente conhece o comportamento dessas membranas, da dissecção, na cirurgia aberta, mas não conhecíamos no reparo endovascular. E agora estamos conhecendo. E está aqui o controle desse doente, já em 2018, sete anos depois, mostrando todos os vasos patentes sem nenhum endolique. Mostrando, então, a durabilidade, apenas um caso, mas tem, por exemplo, quando se fala de durabilidade de radigama, eu gosto de falar do trabalho, principalmente, do Matt Higaton e da Taramastrat, publicado em 2016, que estava lá em Cleveland, em que eles analisam de 2004 a 2013, 350 pacientes, 1.300 ou ramos ou fenestras. mortalidade que variou de 7% a 3,5% e sem problemas relacionados a neurisma, 91% em 3 anos, mas o que é mais bacana é que a patência primária assistida combinada é de 98%. Então, para quem não lembra, a primária é o vaso aberto, está sempre aberto. A assistida é detectada uma estenose, eventualmente assintomática, na renal, mas você diz, olha, vai ocluir, você trata, então isso é uma perviedade assistida. E a perviedade secundária é aquela que ocluiu, eu fui lá e abri, perviedade secundária. Então, aqui ninguém ocluiu, é apenas a primária e a assistida 98%. Hoje, o Matt Higaton é o chefe do Mass General e a Taramastrat é a chefe da cirurgia do vascular do London University. Todos os dois saíram da clínica maio. Quem está na clínica maio hoje é o filho do paródico que faz endovascular lá. Então, eu queria, já quase no final, fazer uns comentários pessoais para vocês sobre o Tibred. Eu acho que vai substituir a maioria das prótese customizadas, principalmente nas situações de emergência. A minha expectativa é que pode cobrir 70% a 90% dos casos, claro que depende da experiência do cirurgião, não vejo vergonha em você chamar um colega com mais experiência de outro país, de outro estado, do mesmo estado, do mesmo hospital, de outro serviço, de outro hospital. O que é importante é que dê certo, o importante é que o seu paciente saia bem, porque isso vai te trazer mais pacientes e os dois vão aprender. Cada caso que eu vou fazer fora, eu termino sempre de, poxa, hoje eu aprendi mais uma coisinha. Sempre se aprende, sempre se aprende, porque isso aqui não é trocar o motor de um automóvel. Então, lembrando a vocês que do tibrante nós fizemos o primeiro caso já em 2014, seis anos atrás. Então, o tibrante, ramificado, fizemos o primeiro em 2006 e o tibrante, que é o dico prateleiro, em 2014, já está disponível há seis anos no Brasil. Aqui, uma experiência que não está atualizada, nós já estamos com 45 casos de secção, todos estagiados, como falei, primeiro uma torácica ou uma tromba de elefante, depois o tibrante, todos, inicialmente, com drenagem, a gente não faz mais a drenagem de rotina, é uma corrente mundial hoje, o deiriche, todo mundo só drena. Em caso, no pós-operatório, por isso é importante monitorizar esse doente, olhar de perto, pedir para ver sensibilidade, mover o dedo, não adianta falar com a enfermagem, tem que ir lá e olhar. Está mexendo a perna? Está mexendo o dedo? Para você drenar o líquor precocemente, se necessário. Nenhum paciente nosso precisou de diálise, apenas uma elevação moderada da temporada de queratinina. Também, não é impossível que no primeiro ou segundo dia você peça que faça duas sessões de diálise para o doente apenas para melhorar a função renal. A mortalidade intra-operatória foi zero, tivemos um óbito em 30 dias por pneumonia, todos os casos feitos com ramos, nesse grupo de, estou falando aqui da experiência de dissecção, não houve nenhum caso de oclusão de ramo e temos o maior caso de sete anos. E um asterisco aqui, por quê? Duas mortes, desculpe aqui o erro de português, na espera do segundo estágio. Ou seja, botou o primeiro estágio, cuidado, fica com esse doente vindo semanalmente do seu consultório, está passando bem, com dor, algum problema. alguns doentes que o neurônio é muito grande na parte abdominal, não custa mantê-lo uma ou duas semanas internado. Qualquer dor, você vai e coloca o tibrante na emergência. Atenção nisso. Eu gosto muito desse papel publicado em 2015 também do Verhoeven, foi a escolha do editor, porque achou que esse papel eram 166 casos consecutivos, é como a nossa série, são séries de pacientes consecutivos, por quê? Porque é difícil um doente chegar para nós, um, não chega em condições adequadas para fazer uma aberta, dois, não quer fazer uma aberta, então vai ser muito difícil a gente ter um trabalho duplo-cego, randomizado, comparativo. Acredito que o futuro vai ser comparar com as séries pré-existentes. Vamos ver o melhor resultado do mundo do Cozzelli, vamos ver o resultado da média, porque também não adianta tirar só pelo melhor do mundo, vamos ver a média, como é que é a média de ver se a gente consegue bater o resultado melhor ou igual com o endovascular, mas acho difícil, não acredito que vai existir uma série de aberto versus fechado, randomizada, com o mesmo critério. Então, esse trabalho, foi o trabalho de 2015 que foi escolhido pelo editor, porque ele tratava 166 pacientes consecutivos, olha lá, tipo 2 e tipo 3, é 60%, se incluir o tipo 1 ainda, você vai chegar quase a 70% desses pacientes, 24% é tipo 4, então não dá para desvalorizar o resultado desse trabalho dizendo, ah, é tudo tipo 4, não, não é, a maioria era um 2 e 3, que comprometi aqui, 30, 60, e com mais esses por cento, 70% dos doentes, 9% em agudos, e olha o detalhe que eu falei anteriormente, 65% desses doentes tinham sido recusados para cirurgia aberta, e 50% já tinham tido alguma cirurgia aórtica prévia, e mesmo assim, o sucesso técnico foi de 95%, mortalidade de 7,8%, se você levar em conta que isso é doentes recusados para cirurgia aberta, é muito boa, ainda isso, operatória, no hospital 9%, a isquemia em 9%, lembrando que algum desses dois foi operado agudos, mas apenas 2, o paraplegia, desculpe o erro aqui também, de novo, permanente, então 1,2%, o que é comparado às melhores séries do mundo. Então, com 10 anos de experiência do grupo publicado em 2015, o que esse papel traz para a experiência do Dr. Cláudio Dominal? É a maior série reportada na Europa até 2015, é claro que é um grupo de grande experiência, mas falei a vocês, tem que ter experiência, tem que, ajuda de quem tem, ele fala que o planejamento é fundamental, trabalho em equipe, então o nível de reinvenção é rara, a necessidade de reinvenção é rara, e a maioria das reintervenções são muito interessantes, foram feitas também endovascular, uma pequena desconexão com a falha, se trata endovascular. Então, a conclusão final é que o reparo endovascular com o fenestrado ramificado nos serviços de grande experiência, eu não diria nem de alto volume, de grande experiência, parece segura, efetiva nos resultados médios, mesmo os doentes de alto risco, ou seja, aqueles recusados até para a cirurgia aberta. É claro que houve um nível alto de reintervenção, mas lembra dessa frase que a maioria foi resolvida também de maneira endovascular. finalizando, quando você for decidir qual é a melhor opção, você vai ver, é um balanço entre estado clínico do doente, risco cirúrgico, anatomia favorável, experiência do grupo, condições técnicas, raio-x, em ambiente radiológico adequado, versus mortalidade, paraplegia, essência renal, essência respiratória, resposta inflamatória, isso tudo vai estar relacionado uma coisa com a outra. Se tiver um bom estado clínico, bom risco cirúrgico, anatomia favorável, grupo experiente, condição técnica adequada, isso aqui tudo desaparece do cenário, porque o seu doente vai evoluir bem. Então, tem que estar atento a isso. Finalmente, eu digo a vocês, então, vamos mudar para um caminho melhor, que seria o endovascular. Obrigado pela atenção, estou aberto aqui a qualquer dúvida que vocês queiram discutir. Matheus, era isso mais ou menos o que vocês queriam ouvir? Doutor Marcelo, a aula é sensacional. Mais uma das perguntas que me mandaram aqui, o senhor respondeu durante a aula, então nem deu muita chance para a gente ter pergunta aqui. algumas perguntas que ficaram, mas sobre a experiência e como o senhor maneja. De secção tipo B, qual o paciente que o senhor indica intervenção e qual o paciente que o senhor indica tratamento conservador? Excelente pergunta, gostei de trazer esse assunto à tona. Apesar dos resultados dos trials mostrando que os doentes a longo prazo, e a gente sabe que em cinco anos, talvez metade deles vão precisar de alguma operação, eu continuo fiel à regra antiga. Eu opero doente complicado da dissecção tipo B, ou doente que tem isquemia de braço, isquemia de órgão visceral, isquemia de perna, dor persistente, hipertensão incontrolável, eventualmente que já está formando aneurismo, que a soma das duas luzes tem maior de 4 centímetros. Então, são aqueles doentes mais arriscados. O restante é PAM, controle da pressão rigoroso, 24, 48 horas, observo doente, parou a dor, tratamento clínico, se não complicado. Aproveitando o gancho da dissecção, paciente que tem dissecção e a renal está na luz falsa e o senhor opta por fazer um tórico abenal anti-branch. O senhor tenta recanalizar ou usa um oclusor no branch renal? Digamos que o oclusor é a sua saída final e que você diz assim, esse rinho não vou conseguir e daqui uma semana ou 24 horas depois, como foi endovascular, você faz uma pontilho renal, que é uma cirurgia relativamente fácil, ou espleno renal, ou hepato renal. Mas eu tento recanalizar na maioria das vezes, na maioria das vezes, se você olhar com muito detalhe, você tem um pequeno furo perto da renal, perto da mesentéria, em que às vezes é de 2, 3 milímetros, você pode aproveitar para trazer essa renal para dentro da luz verdadeira. Eu tenho uma aula só sobre dissecção, a gente pode, se esse curso vocês forem estender, a gente pode programar uma aula só de dissecção, eu mostro a recuperação de renais, de tronco celíaco e tenho uma aula também de arco aórtico, seria interessante, então, mais duas aulas se isso houver espaço no curso de vocês para a gente falar sobre isso. Mas eu vou atrás dela e na maioria das vezes você consegue recanalizar de maneira endovascular. Teve um caso em que eu usei uma agulha de shiba, uma agulha e botei ela na horta e aí fiz várias tomadas e através dela fiz uma pequena perfuração ali no septo, passei uma linha, um guia 14, depois do guia 14 passar eu passei um balãozinho de 4, do balãozinho de 4 eu aí passei por um de 6, do de 6 eu mudei de guia, botei uma plátis e aí aumentei com de 8, com de 8 eu botei uma bainha lá dentro aproveitando o próprio balão, desenfreio o balão e migrei a bainha, achei a renal, trouxe ela para dentro da luz e o caso foi feito. Então, acho também que vale a pena tentar salvar todos os ramos. Caos fantásticos, é isso que o senhor falou. Eu mostro para vocês no futuro. Vamos querer ver sim. Outra pergunta, que dica que o senhor dá para a gente subir com a endoprótese numa horta que é muito tortuosa? O true and true ou alguma outra dica para a gente? Então, aquilo que eu falei, na obra que eu chamo é Driven by the Shift, dirigido pela bainha. O que é isso? É um true and true, mas só o true and true não é suficiente, porque a tua guia pode esbarrar na prótese anterior, pode esbarrar, principalmente se a horta tiver trombo, você pode descolar trombo. Então, na verdade, eu dei a sua balinha 12 por 45, o mais baixo possível pela subclávia direita ou esquerda, onde você estiver trabalhando, e com esta mesma guia que está true and true eu encaixo a ponta da prótese ali e a pessoa que estiver na subclávia ele vai puxar a guia e a bainha 12 para fora e eu aqui embaixo vou empurrar a guia e a bainha. Com isso, ela vai subir no centro da horta. Ela não esbarra na prótese, ela não faz as curvas da horta, ela evita qualquer barra grega e evita os trombos. A última pergunta que mandaram aqui é sobre os estentes que o senhor usa para fazer os ramos. Quais estentes que o senhor usa? Eu, particularmente, prefiro os estentes auto-expansíveis. Na maioria da minha experiência durante os meus 10 anos ou 15, foram feitos na sequência sempre igual. Primeiro, eu não gostava de mudar porque se mudar, como é que eu vou analisar? Se no caso eu botei um fluence, no outro eu botei um viaban, no outro eu botei um advanta, no final das contas você não tem como fazer nenhuma análise. Então, eu falei assim, não, nós vamos fazer assim. Era fluence com o zilver para dar um pouco mais de flexibilidade ao fluence porque a gente sabia que ele poderia quencar. Então, fizemos todos assim e tivemos uma permeabilidade muito boa. Agora, mudamos um pouco, estamos usando os estentes da Sci-Tech chamado Solaris porque ele é mais flexível e ele não precisa de uma bainha e a bainha dele é muito hidrofílica. Então, apesar dele ser nove e frente, ele passa direto na 12. Então, migra bem dentro da renal. Ele tem a ponteira um pouco grande, eu conversei com os engenheiros, eles estão, como depois da Covid aí, pararam, mas eles estão desenvolvendo, a ponteira dele tem um centímetro e meio, alguma coisa assim, vai muito longe no rim. fizeram um agora com uma ponteira meio, como é que eu vou dizer, parece uma bolinha, como se fosse um projétil, mas de 5 milímetros. Ou seja, mesmo para navegar dentro da renal será melhor. Então, parece que está quase pronto esse novo modelo. Eu prefiro, então, o estente alto expansível. Nós ainda somos submetidos, infelizmente, às vezes, à vontade da seguradora. Ela fala assim, olha, aqui, a Unimed, o Bradesco, ou seja lá quem for, só deixa usar, tem um acordo com o Viabã, tem um acordo com a Diabã. E aí, você eventualmente tem que trabalhar, porque não tem outra opção. Mas, por opção, eu prefiro um alto expansível. Por que que eu acho? Se você olhar, depois que você fizer uma renal, e pedir o anestesista para fazer hiperinsuflação do seu doente, do pulmão, e depois a expiração máxima, você vai olhar que a renal, é como se ela estivesse batendo o aso, o rim sobe e desce. Então, eu acho que é um, mecanicamente, para um estente balão expansível, isso judia, trata mal da artéria renal. Ele bate na renal, enquanto o outro aceita, ele é maleável. Então, esse é o principal, você disse para mim, não, olha, mas a mesentérica, ótimo se ela for reta, mas você sabe que muito da mesentérica nasce exatamente assim. Ela nasce para cima e depois desce. Imagina, você bota um estente reto, ele vai redificar, mas ele vai transferir essa curva mais à frente. Você vai ter que usar um outro estente e isso todo mundo é de acordo, o Derricho, o Rolong, ninguém deixa esse kink, se ficar um kink, o cara corrige com o estente descoberto para não ficar esse kink. É uma coisa meio dinâmica a escolha. Ótimo, muito bacana. A notícia boa que a gente tem para os residentes é que, junto com o pessoal deitado no sino e o doutor Marcelo, a gente optou por levar o curso um pouco mais à frente com as aulas que o doutor Marcelo comentou. Então, a gente depois vai marcar os dias antes da nossa prova que a gente vai fazer para depois poder ter os redes-ons, quando abrir tudo. vamos ainda ter essas aulas para completar bem o curso de endovascular e fazer tudo um módulo muito bom. Isso a gente vai entrar em contato depois. Uma aula sobre ramificada de arco aórtico, nós já temos 10 casos no Brasil com 2 ou 3 ramos e podemos falar também da dissecção, especificamente com o tórico abdominal e, eventualmente, da horta ascendente que está a um trabalho em que eu não tenho experiência, mas que eu posso fazer uma aula sobre isso para vocês comentarem. Começou na... Na verdade, tem várias instituições, mas começou na Nova Zelândia, eles estão fazendo o wrapping, o envelopamento da horta ascendente com uma mesh, não é o dacro, é um outro tipo de fibra, eu vejo o que é para a gente conversar sobre isso. E aí você reduz o tamanho da horta ascendente com uma mini externotomia de 44 para 36 e aí você criou um colo para trabalhar com uma prótese ramificada de arco. E esse doente que necessitaria de uma complexa cirurgia, você agora trata uma mini externotomia e espera um mês, três semanas e faz a sua prótese de arco. Também é um assunto interessante. Bem o que o senhor falou no começo da aula, cada vez evoluindo mais. É mais impressionante e tem também o que o Diego Gaia publicou em São Paulo, é uma experiência ainda muito inicial, ainda não tem ainda resultados para mostrar, mas é uma prótese que envolvia uma válvula e dois ramos para coronários, que ele já apresentou isso em congresso. Então você vê que o limite está indo além do limite. É, o Wendel Bento foi... Bem criativo, né? Não, mas isso é para mostrar o que você falou, não parou aí. Não, vamos para frente ainda. Não é? Doutor Marcelo, queria agradecer essa aula que foi sensacional, de novo, toda vez. O senhor traz para a gente muito conhecimento e agradecer demais vocês e agradecer também o César que está aqui com a gente sempre nesse curso e o pessoal de Itamoncino, da PUC, que está podendo disponibilizar tudo isso para a gente, para os residentes e formar um cirurgião cardíaco do futuro cada vez melhor. Doutor Marcelo, se o senhor quiser falar, acho que podemos... Agradecer a vocês o convite, agradecer a Itamoncino que organiza isso, acho que a iniciativa é muito boa e parabenizar vocês pelo título, adoro isso, cirurgião cardíaco do futuro, é isso mesmo. Então, tem que pensar no futuro se vocês estão se autodenominando assim. Bela iniciativa, vamos juntos. Maravilha, doutor. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, César. Valeu, até mais, gente. Até mais. Valeu. Tchau, Tchau.